No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 46, com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Organizações Exponenciais, da editora HSM. Nesse episódio vamos falar muito sobre inovação, sobre futuro e sobre startups que estão totalmente relacionadas com esse assunto. Nenhuma empresa poderá acompanhar o ritmo de crescimento definido pelas organizações exponenciais, se não estiverem dispostas a realizar algo radicalmente novo. Uma nova visão da organização que seja tão tecnologicamente inteligente, adaptável e abrangente quanto o novo mundo em que vai operar. E no final de tudo, transformar. Os autores pesquisaram exaustivamente os padrões das empresas exponenciais mais importantes do mundo nos últimos seis anos, como Waze, Tesla, Airbnb, Uber, Netflix, Google e várias outras empresas, incluindo também grandes líderes globais e pensadores, para trazer uma nova e ampla visão sobre as tendências organizacionais e tecnológicas essenciais que podem ser aplicadas nas startups, empresas de médio porte e nas grandes organizações. Vamos ver como uma inovação surge e provoca mudanças inesperadas em diversos setores da sociedade. Cria novos negócios e muda muitos hábitos. Fique ligado que está começando agora o episódio número 46 com o livro Organizações Exponenciais. Olá, eu sou Gustavo Carriconde. Sejam bem-vindos ao episódio número 46 do Resumo Cast, Organizações Exponências Exponenciais. E vamos começar tentando entender melhor o que significa um crescimento exponencial. O mundo em que vivemos hoje é uma realidade exponencial. Vamos entender o que significa crescimento exponencial. Se você der 30 passos um após o outro, de um metro cada um, o crescimento dos seus passos será linear e não exponencial. Com o crescimento linear fica fácil imaginar a distância que você estará a cada passo. E mais fácil ainda imaginar que no final dos 30 passos você vai estar a 30 metros de onde começou. Mas se der 30 passos exponenciais, ou seja, se dobrar a distância percorrida a cada passo, como por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, no trigésimo passo você vai ter percorrido 1 bilhão de metros, ou seja, 26 vezes a circunferência da Terra. Uma curva exponencial começa a crescer muito devagar e subitamente atinge o ponto onde o crescimento é praticamente vertical. Mas as pessoas não se dão conta da proximidade desse ponto exponencial de crescimento, pois a nossa intuição foi treinada a pensar de forma linear. Em 1965, Gordon Moore, o fundador da Intel, fez a previsão de que o número de componentes de um chip de computador iria dobrar a cada 2 anos. Ou seja, a velocidade e performance dos computadores também iria aumentar exponencialmente a cada 2 anos. Essa previsão se mostrou extremamente precisa e hoje sabemos que ela também se aplica a outras áreas, como a nanotecnologia, a robótica, a genética e a impressão em 3D. Você sabia que a impressora 3D tem mais de 30 anos? E só estamos ouvindo falar dessa tecnologia agora, pois ela recém atingiu a parte vertical da sua curva de crescimento exponencial. O autor ainda complementa que quando se trata de fazer previsões exponenciais, aqueles que mais erram são os experts, pois eles estão habituados com o crescimento previsível e linear. Um exemplo foi o fracasso de um projeto de telefonia por satélite da década de 80. Quando as torres de celular eram extremamente caras de serem instaladas, a Motorola investiu 5 bilhões de dólares para a criação da Iridium, que iria lançar 77 satélites e cobrar um preço altíssimo para as pessoas utilizarem seus aparelhos de telefonia móvel longe das áreas urbanas, onde não havia cobertura. Foi então que o custo de instalação das torres de celular caiu exponencialmente, tornando sinal de telefonia abundante e enterrando definitivamente a previsão de escassez que havia sido feita pelos mais bem pagos experts da época. Gustavo, a melhor forma para nós entendermos a diferença entre uma organização exponencial e uma linear, ou um crescimento exponencial e um crescimento linear, é nós observarmos as maiores empresas tradicionais dos últimos anos, comparada com as grandes e maiores startups da atualidade. A grande maioria das empresas tradicionais, elas levaram pelo menos 20 anos para atingir um valor de mercado próximo de um bilhão de dólares. E já organizações exponenciais, grandes startups, têm conseguido alcançar esse valor em um tempo muito menor do que isso. Nós temos exemplos aí como o Google, que levou 8 anos para isso, o Facebook, que levou quase 6 anos, o Uber e o WhatsApp levaram menos de 2 anos para alcançar esse mesmo valor de mercado. E os dois fatores principais por que isso ocorre e o que diferencia uma organização exponencial de uma linear é, primeiro, os custos estão caindo exponencialmente. Há um tempo atrás era muito mais caro começar uma empresa, era muito mais caro construir um negócio, construir uma estrutura, era muito mais caro você vender, era muito mais caro fazer marketing, era muito mais caro escalar e exponenciar de fato o seu trabalho, o seu negócio. Nos dias de hoje, os custos caem drasticamente todos os anos. Você comentou da Lady Mora, do fundador da Intel, que há muito tempo vem questionando e vem falando sobre isso, que tanto a capacidade dobra a cada dois anos, como os custos também caem pela metade praticamente a cada dois anos. Então, está cada vez mais barato ser exponencial do que era há um tempo atrás. Esse é um primeiro ponto muito importante. E o outro ponto, logicamente, assim como os custos, a tecnologia, ela cresce exponencialmente e permite com que novas inovações, novas startups, novos projetos surgem de uma forma muito mais rápida do que existiam há um tempo atrás. Como eu comentei, antes levavam 20 anos para fazer o que hoje nós temos casos aí de empresas que fizeram em menos de dois anos. Essa é a grande diferença quando nós falamos de startups principalmente para negócios tradicionais. A velocidade, a velocidade do crescimento, a velocidade de escala, a velocidade de se tornar global, aliada ao baixo custo, para você conseguir ter esse trabalho exponencial e escalável que a tecnologia permite cada vez mais nos dias de hoje. O autor define uma organização exponencial como sendo aquela que consegue impactar e crescer de forma desproporcional, pelo menos 10 vezes mais do que as outras empresas do seu setor. Isso ocorre, pois essas empresas utilizam técnicas organizacionais disruptivas que alavancam os seus resultados. De acordo com o livro, o primeiro passo para criar uma organização exponencial, ou uma EXO, é definir um propósito transformador massivo, um PTM, que é uma espécie de missão descrita de forma clara e direta e que precisa descrever uma ambição, ou seja, um propósito, precisa ser transformador e precisa ser massivo. Se você conseguir achar esse propósito, vai criar uma força gravitacional e atrair os melhores colaboradores, investidores e melhores consumidores para a sua organização. É preciso capturar as mentes e os corações de quem está dentro e fora da sua empresa. Se você trabalha em uma grande empresa, provavelmente não lembra qual é a sua missão. Provavelmente pouquíssimas pessoas sabem qual é dentro da empresa. Mas todos os funcionários do Google conhecem o PTM de lá, que é Organizar a Informação do Mundo. Pense no PTM do TED Talks, que é Ideias que Merecem Ser Espalhadas, ou da Universidade Singularity, que é Impactar Positivamente 1 Bilhão de Pessoas. O PTM não descreve o que a organização faz, mas sim o que ela aspira a realizar. É preciso pensar grande, para que o modelo de negócio seja adequado, pois caso a empresa pense pequeno e supere as suas metas, vai ficar completamente à deriva, navegando em um mar aonde não planejava estar. Até mesmo uma pequena empresa pode pensar grande, e as Exos de hoje não tem vergonha de declarar que desejam realizar milagres. Toda grande empresa exponencial tem uma grande causa exponencial por trás. Você citou, Gustavo, o exemplo aí do Google, citou o exemplo do TED, e se nós formos analisar outras startups que são de fato exponenciais nos dias de hoje, como o próprio Uber, como o próprio WhatsApp, o Facebook, o Airbnb, todas essas startups que tiveram um crescimento muito grande, pelo menos 10 vezes maior do que a média do mercado, elas tinham principalmente uma causa exponencial. Quando você tem uma causa exponencial, uma causa de fato transformadora e massiva, como você comentou, você consegue com isso atrair pessoas para junto do seu movimento, onde os próprios consumidores, os próprios usuários, as próprias pessoas se sentem parte dessa causa. E, na verdade, isso acaba passando da linha de ser o negócio. O Facebook, por exemplo, muitos usuários do Facebook não veem o Facebook como um negócio, vê o Facebook como algo que faz parte do seu dia, como uma ferramenta indispensável de comunicação e de disseminação de informação. Assim como o WhatsApp, o WhatsApp muitas pessoas não enxergam ele como um negócio, e sim como uma plataforma de comunicação, de mensagem. Ou seja, quando uma organização exponencial consegue ter uma causa muito maior do que apenas o seu negócio, do que o seu business, e esse é um ponto importante, nos dias de hoje não tem mais como separar negócio, dinheiro, lucro, de propósito, de causa, de legado. Uma coisa está relacionada com a outra. E para você ser uma organização exponencial, você tem que ter uma causa, de fato, muito forte, muito marcante, onde os seus usuários vão ajudar você a crescer exponencialmente e, principalmente, eles vão ver você não apenas ou simplesmente como uma empresa, como um negócio. Como nós estávamos acostumados a ver em décadas passadas, a imagem de uma empresa que tirava proveito de outras pessoas, que tirava proveito dos seus clientes, dos seus funcionários. Hoje, essas empresas exponenciais, elas têm fãs, elas têm pessoas que literalmente compraram e abraçaram essa causa e pessoas que sabem que as suas vidas dependem principalmente do serviço que elas oferecem. Por isso, conseguiram, não por acaso, crescer dez vezes mais do que a média do mercado. Então, se você quer pensar em criar uma organização exponencial, meu amigo, você tem que ter uma causa exponencial. Você tem que resolver um problema exponencial. Quanto maior o seu problema, quanto mais exponencial o seu problema, maior a probabilidade de você construir uma solução exponencial, de ter uma causa exponencial. e, consequentemente, fazer com que as pessoas se envolvam no seu negócio e que enxerguem, como eu falei, não apenas um negócio, mas uma causa onde elas querem estar inseridas e elas querem fazer parte dessa causa. Essa, na minha opinião, é o novo modelo de capitalismo, é a nova forma de fazer negócios, a forma de fazer negócio onde você faz o bem, onde você resolve o problema, onde você de fato tem uma causa, um propósito transformador. E, consequentemente, você cresce mais de dez vezes do que o mercado, você atinge crescimentos exponenciais e você atinge valores exponenciais, como nós estamos vendo em várias startups do mercado nos dias de hoje. Mas tudo isso é consequência de uma causa e de um propósito exponencial. Além de um PTM, o propósito transformador massivo, os autores do livro definiram dez características que ajudam as organizações a tornarem-se exponenciais. Não são necessárias todas elas, mas, no mínimo, quatro delas precisam estar presentes para que o impacto e o crescimento sejam desproporcionais. Vamos ver quais são as cinco primeiras características que ajudam a escalar as empresas para fora dos limites da sua própria organização. A primeira característica, então, é Staff on Demand. E nada mais é do que utilizar freelancers ou plataformas de prestação de serviços para terceirizar a mão de obra. Você não precisa ter os seus próprios empregados. Hoje em dia, é possível alugar ou até pedir emprestado a força de trabalho que a sua organização precisar. A segunda característica é comunidade e multidão e pode ser utilizada para comunicar-se com a sua audiência, obter feedback, validar ideias, encontrar colaboradores. Enfim, você também pode utilizar o crowdfunding para validar a demanda de mercados e obter financiamentos. A terceira característica são os algoritmos. Um algoritmo é a automatização de um processo através de lógicas utilizadas pelas máquinas. O Google é um grande exemplo onde seu algoritmo, ou seja, os programas de seus computadores, organizam, como nenhuma outra empresa, as informações do mundo. Hoje já existem grandes quantidades de dados que podem ser acessados e as próprias máquinas podem ser treinadas para resolver problemas e criar soluções para as pessoas. A quarta característica são ativos alavancados. Assim como as empresas podem utilizar mão de obra terceirizada, não é mais necessário possuir ativos, como instalações próprias ou servidores de computação. Tudo pode ser alavancado externamente, aumentando a agilidade e ajustando os custos ao tamanho real das operações. Os serviços de computação em nuvem, incubadoras, plataformas para desenvolvimento de produtos e outros, permitem que as empresas sejam donas apenas daquilo que é o crítico para o seu negócio, podendo terceirizar todo o resto. O Uber e o Airbnb são megacorporações que não possuem nenhum táxi e nenhum hotel, ou seja, os seus ativos estão alavancados. A quinta característica é o engajamento. Prêmios, sorteios, cupons de desconto, concursos e gamification são grandes dicas para transformar multidão em comunidade. Os produtos e serviços precisam ser criados já com a possibilidade de engajamento em mente. Agora que vimos esses cinco primeiros atributos, temos que entender que eles pretendem explorar a criatividade, o crescimento e controlar as incertezas. E são atividades primariamente executadas para aproveitar os recursos que estão fora das organizações. Bom, Gustavo, vou tentar reforçar alguma dessas características que considero indispensáveis para uma organização exponencial e como que o nosso ouvinte pode, inclusive, entender ainda mais cada um desses cinco pontos. Bom, o primeiro deles, para mim, talvez o mais importante. onde nós falamos de velocidade, de flexibilidade nas operações. Não tem mais como você pensar que vai começar uma empresa, vai começar um negócio e vai começar com alto custo fixo, vai começar com uma grande equipe, que você vai começar engessado. Se você começa dessa forma, você perde totalmente o conceito de uma organização exponencial que é conseguir ser rápida, que é conseguir ser veloz, que é conseguir mudar rapidamente de acordo com o que o mercado está dizendo para você. E você só consegue fazer isso com flexibilidade. E para você ter flexibilidade nesse momento, você precisa, indispensávelmente, ter uma estrutura enxuta. E não faz mais sentido, nos dias de hoje, você querer ter um alto custo de estrutura, de escritório, de bens materiais dentro da empresa, ou até mesmo de pessoas, quando você pode usar o poder coletivo de mais de 2 bilhões, 2 bilhões de pessoas que estão conectadas pela internet no mundo e que podem, de alguma forma, contribuir, ajudar ou trabalhar no seu negócio. Qualquer uma dessas pessoas pode estar trabalhando para a sua empresa. Muitas empresas, inclusive, estão fazendo concursos, campanhas e até eventos estimulando startups, ideias e pessoas de fora, porque elas entenderam que elas não precisam investir, como durante muito tempo foi feito em pesquisa e desenvolvimento, achando que a inovação vai surgir de uma grande equipe de pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Não é a realidade que nós vemos nos dias de hoje. A inovação, em grande parte das vezes, ela vem de fora. E quando você trabalha com a inovação aberta, a inovação que vem do mercado, você tem dois pontos importantes. O primeiro é que você consegue reduzir drasticamente seu custo. Você não precisa montar uma grande equipe dentro da sua empresa pensando nessa inovação. você abre a porta da sua empresa para o mercado, você trai novos empreendedores, você atrai novas pessoas, você atrai novas ideias e você usa o poder da multidão. Grande parte das inovações, grande parte das organizações exponenciais não surgiu dentro de empresas tradicionais, justamente porque não são lugares flexíveis e rápidos para se construir inovação e para se construir coisas exponenciais. Isso, em grande parte das vezes, vem de uma startup que uma startup, como você ouviu do ResumoCast já sabe, já ouviu em outros podcasts que já falamos bastante sobre isso, uma startup ela preza sempre pela estrutura enxuta, por uma equipe reduzida, por velocidade, por autonomia, por flexibilidade em toda a tomada de decisão, em todo o processo de inovação. Portanto, se você tem uma empresa, não importa se seja uma empresa pequena, uma empresa grande, aproveite o poder da multidão, aproveite o poder que todas as pessoas que estão conectadas na internet podem fazer, podem trazer para o seu negócio, seja com ideias, seja com soluções, seja com seu próprio trabalho, com seu próprio tempo, mas aproveite. Agora vamos ver os outros cinco atributos de uma organização exponencial, aqueles que estão relacionados aos aspectos internos da organização e servem para criar um modelo eficiente para gerenciar as forças externas que vimos anteriormente. Seguindo a sequência anterior, onde já vimos cinco características, vamos agora para a sexta, que o livro define como interface, e são os processos ou sistemas que servem para gerenciar o modelo como um todo. No início, esses processos não devem ser automatizados até que estejam bem otimizados. Esses sistemas únicos de cada organização acabam formando uma espécie de propriedade intelectual, diferenciando e aumentando o valor da organização. A sétima característica são os dashboards. É uma espécie de painel que todos os colaboradores da empresa possuem acesso e onde estão as metas e métricas chaves para medir o desempenho em tempo real. O dashboard serve para manter o trabalho focado nas metas e facilita o fluxo de informações entre os colaboradores. A oitava característica é a experimentação. As grandes exos aplicam a metodologia das startups de construir, medir e aprender nos seus processos. Elas validam os produtos e serviços antes de investir na produção em grande escala. Isso possibilita falhar de forma rápida ou então encontrar um modelo sustentável de crescimento. A nona característica interna é a autonomia. As equipes hoje em dia devem ser menores, com poucas divisões hierárquicas, tornando a organização ágil e transparente, onde cada colaborador está comprometido e focado no propósito maior. descentralizar o gerenciamento possui vários benefícios, como empoderar os limites externos da organização, aumentando a sua agilidade e abrindo espaço para inovações. A décima e última característica de uma organização exponencial é a utilização de tecnologias sociais, como documentos compartilhados, wikis e ferramentas de comunicação que contribuem para um gerenciamento mais horizontal e menos vertical, onde os trabalhos podem ser acessados e compartilhados por todos os membros. Gustavo, vou reforçar aqui dois pontos que você comentou, que estão no livro e que para mim são indispensáveis, eles estão totalmente interligados. Experimentação e Dashboard. Para mim, esses são os dois pontos mais importantes que você deve ter total ciência se você quer construir uma organização exponencial. Bom, experimentação porque nós já falamos que toda inovação surge da prática, ela surge do processo que você coloca no mercado, ela surge, como o próprio nome já diz, de experimentar. Tudo são teses, tudo são teorias, tudo são hipóteses que só vão ser de fato entendidas quando você colocar isso em prática. Por isso que você precisa ter agilidade, flexibilidade, custo baixo para conseguir testar, 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 testar. Você tem que experimentar a maior quantidade possível de novas ideias, de novas coisas, de novos produtos, de novas tecnologias para que justamente você consiga trazer inovação e para que você consiga ser exponencial e totalmente em paralelo com a experimentação, você tem que ter metas, você tem que ter métricas, você tem que medir o desempenho em tempo real de cada nova coisa que você está tentando experimentar. De nada adianta tentar experimentar alguma nova tecnologia, um novo produto, se você não conseguir mensurar isso e avaliar de fato o impacto que isso está causando. avaliar e mensurar o tamanho do problema, avaliar e mensurar todos os dados que você está coletando, que você está experimentando dentro do mercado. E essa é uma característica que grande parte das startups, principalmente pelas organizações exponenciais de sucesso, elas têm uma cultura muito forte de métricas, de métricas, de métricas. Se você é empreendedor, se você que está começando o seu negócio, se você que já não gosta de métricas, se você não gosta de analisar dados do desempenho, você precisa urgentemente começar a se preocupar sobre isso, porque isso é uma característica básica, essencial e fundamental para uma organização exponencial. Nós só conseguimos, de fato, mudar e mexer aquilo que a gente consegue medir. Então, se você seguir essas duas coisas em paralelo, sempre, experimentar, 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 ter um ambiente com autonomia, um ambiente ágil, transparente, flexível, e junto com isso, mensurar e medir todo o desempenho em tempo real, você vai com certeza conseguir tomar decisões mais rápidas, mais assertivas e, de fato, que estão de encontro com seu objetivo em se tornar uma organização exponencial. Como aplicar os princípios das organizações exponenciais em grandes empresas? Se você tem uma pequena empresa ou é uma startup e quer implementar a metodologia das organizações exponenciais, possui a grande vantagem de ser ágil e não possuir obstáculos que dificultam mudanças, típicos das grandes empresas, como culturas, procedimentos complexos, burocracias, muitos níveis hierárquicos e falta de visão e liderança. De acordo com o autor, as grandes empresas possuem anticorpos que protegem a organização contra mudanças. É um mecanismo de defesa natural que evita a inovação, preserva a zona de conforto e perpetua o pensamento linear. Mas o que as grandes empresas precisam entender é que hoje, se você não é um disruptor, você está seriamente ameaçado de sofrer uma disrupção. E é muito provável que a ameaça não virá de uma grande empresa concorrente sua, mas sim de um grupo de jovens empreendedores dentro de uma garagem com um computador e um acesso à internet. Vamos ver agora algumas dicas para implementar os atributos exponenciais nas grandes organizações. Em primeiro lugar, as lideranças precisam entender e aceitar os conceitos disruptivos. É necessário educar os conselhos de direção e os executivos, e o CEO da empresa deve se transformar em um Chief Exponential Executive, para que ele possa disseminar a maneira exponencial de pensar com mais naturalidade. Em outras palavras, a mudança deve ser necessariamente de cima para baixo. Do contrário, os anticorpos da organização irão acabar com qualquer tentativa de inovação. Outra dica é não tentar uma mudança radical de uma grande organização para um modelo disruptivo exponencial da noite para o dia, pois a empresa pode não sobreviver. É mais fácil identificar os disruptores e inovadores internos e posicioná-los nas bordas da organização, com autonomia e recursos totais para executar experimentos que incluem até mesmo atacar a empresa-mãe. Essa nova frente de inovadores pode evoluir mais do que a organização, e caso isso aconteça, o modelo de negócios deve ser gradualmente modificado para replicar e aprender com o novo apêndice disruptivo que foi criado. A Apple, o Google e a Amazon são empresas muito boas em criar equipes de disruptores e enviá-los para atacar outros setores do mercado. Uma outra forma de se transformar em uma Exo é comprar outra Exo, ou tornar-se parceiro de uma. Encontre quem está inovando e crescendo exponencialmente no seu setor e se aproxime dele, pois se você não fizer nada, ele irá acabar com a sua organização em pouco tempo e sem lhe pedir permissão alguma. Vale até mesmo tornar-se um investidor ou copiar o disruptor. A ideia é não ficar parado. Já falamos muitas vezes aqui no ResumoCast, mas nunca é demais lembrar. Dois dos mais citados exemplos, o Uber e o Airbnb, que arrasaram com setores tradicionais do transporte e hotelaria, se aproveitaram de ineficiências burocráticas e o falso senso de segurança dos líderes do mercado. Eles então apresentaram ao público ofertas irresistíveis. Então se você gerencia ou trabalha em uma grande organização, e isso inclui até mesmo o setor público, e consegue identificar ineficiência, pergunte-se quem está no controle. Saiba que ineficiências são oportunidades. Gustavo, a ineficiência e os problemas, principalmente de muitos serviços públicos que nós temos no Brasil e no mundo, eles com certeza são um grande motivo de oportunidade e de construção de uma organização exponencial. Assim como o Uber, como o Airbnb, que você comentou, muitos dos negócios exponenciais nasceram de um monopólio ineficiente, de um serviço ineficiente, onde grupos de pessoas trabalhando com a inovação aberta, ou seja, fora de uma grande empresa tradicional, conseguiram trazer uma solução para essas ineficiências. E eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou, nesse exato momento, gravando esse podcast com vocês. Eu estou com uma das minhas startups passando por um programa de aceleração em Brasília. E essa startup tem justamente o objetivo de melhorar e ajudar uma grande ineficiência no Brasil. E eu quero usar como exemplo prático para você entender isso, como uma ineficiência, como um problema pode ser um propulsor para você criar uma organização exponencial. Bom, você deve saber muito bem que os correios no Brasil têm uma grande ineficiência no que se refere a entregas. Não faltam exemplos de pessoas que já tiveram problemas com correios. mercadorias, produtos que foram comprados pela internet, por exemplo, e que não chegaram até a sua casa, ou áreas de risco onde o correios não atende, ou até falta de informação por saber onde está o seu pedido, onde está a sua encomenda, enfrentar filas nos correios, enfim, diversos problemas em relação à entrega, em relação à devolução de uma mercadoria que você comprou em função de uma ineficiência clara e óbvia que existem dentro dos correios. E justamente em função dessa ineficiência, desse problema que um dos meus sócios vivenciou na prática como um e-commerce que vende produtos pela internet para vários lugares do Brasil, e também nós como consumidores já passamos por esse problema, nós desenvolvemos um conceito que segue em grande parte as características de uma organização exponencial. uma estrutura totalmente enxuta, nós estamos construindo uma rede de pontos de retirada por todo o Brasil, sem construir nenhuma única loja, sem construir nenhuma única unidade, assim como os correios têm as suas agências, mas com o objetivo de ser um ponto de coleta, de retirada para qualquer produto que você comprar pela internet, ou que você encomendar. Ou seja, se você tem hoje problemas em receber o seu produto na sua casa, se você mora em área de risco, você ao fazer uma compra pela internet, você pode solicitar um envio para um ponto de retirada mais perto da sua casa. E esse ponto de retirada nós trabalhamos com um conceito de economia compartilhada, que pode ser um posto de gasolina, um supermercado, uma farmácia, um estabelecimento comercial local que você tem frequência de passar, de visitar, e você então pode retirar a sua mercadoria nesse ponto de retirada. Com isso, você elimina uma série de problemas, de ineficiências no processo de entrega, ineficiências no processo de devolução de uma mercadoria que você compra pela internet, e tantos problemas que, infelizmente, nós sabemos que existe um monopólio dos correios no Brasil hoje, que tem uma série de problemas e ineficiências, mas que, justamente em função disso, foi motivo, foi propulsor para construir um negócio, uma organização que está se tornando muito rapidamente exponencial, está ganhando uma escala muito rápida, principalmente porque ela segue conceitos da organização exponencial. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa startup, dessa organização exponencial que eu estou falando, você pode acessar o site www.pegaqui.com.br, conhecer um pouco mais desse conceito de pontos de retirada, que já é uma grande tendência no mercado europeu, nos Estados Unidos, na China, muito comum fora do Brasil, esse conceito existe há mais de 30 anos e é usado por grande parte das compras pela internet, e agora ele está sendo implantado no Brasil através dessa startup. Bom, eu não gosto de receita ou de passo a passo, até porque nós sabemos que não existe fórmula secreta, fórmula mágica para construir qualquer coisa e não seria diferente com uma organização exponencial. Mas o autor, ele deixa como reflexão e deixa claro 10 passos, 10 pontos que ele sugere que você deve de fato refletir para que você construa uma organização exponencial e eu quero compartilhar com você que está nos ouvindo. Primeiro, definir um propósito transformador massivo. Segundo, reunir uma comunidade de pessoas. Terceira, ter uma equipe de fundadores excepcional e complementar. Quarto, buscar uma ideia inovadora. Quinto, construir um modelo de negócio sustentável. Seis, descobrir com isso como ganhar dinheiro através do seu modelo de negócio. Sete, construir um produto mínimo viável. Conceito de startup enxuta. Oito, validar os seus canais de vendas e marketing. Experimentação, experimentação e métricas, que nós falamos bastante. Nove, organize para que as funções críticas funcionem. E dez, torne-se uma plataforma. Empresas bem-sucedidas são plataformas. Há exemplos da Apple, do Google, da Amazon e outras que seguem esse conceito. E se você tem interesse em construir uma organização exponencial, ou se você já está construindo uma organização que pretende ser exponencial, compartilhe no grupo do ResumoCast. Compartilhe as suas dores, compartilhe as suas dificuldades, compartilhe as suas ideias. Vamos aproveitar essa força da comunidade que nós temos, que é uma característica de uma organização exponencial. Hoje nós temos mais de dois mil membros, duas mil pessoas que estão dentro do grupo, do Facebook, do ResumoCast. E que você e que nós podemos, em conjunto com a força do grupo, quem sabe construir uma organização exponencial, ou ajudar na construção de uma organização exponencial. Então, aproveite esse canal, aproveite essa plataforma, compartilhe suas ideias, suas dores, seus problemas. E quem sabe você pode, através desse canal, encontrar parceiros, sócios e novas oportunidades de negócio. Te vejo na próxima semana. Até lá.